Pepe, 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 pepe Même te Pepe, pepe, pepe Amiga, tá ligado? Jardim Do Momento lá de Lisboa Dj Daniel Buquerque E a noite ela está Querer de venta Veja se pra endereço Gustavinho Papadinha de mar Não presta VI A divisa pra dar a xerê E a novinha vai, puro prazer é você, todo dia adolescente Taca a gasolina que ela tá pegando fogo, ainca nova e senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso, eu vou Passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela Tá barbada entilada do ti-ki, o barbadaem do zoio Tico de dança, ele é o perigo, o barbadaem do bebê Me leve pra dançar, me chame pra namorar Tá pra mim meu corpo feliz Me leve pra dançar, me chame pra namorar, me sacode o meu povo salim Me leve pra dançar, me chame pra namorar, me sacode o meu povo salim Me leve pra dançar, me chame pra namorar, me sacode o meu povo salim Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te dar, DJ Dani Albuquerque Deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar Vira tua roupa, vai caralho, toma Você me vale a noite inteira, eu já tô toda suada, suada O meu louco, o meu do sol, o meu do sol, o meu do sol, o meu do sol Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada, vou dançar pelada Ela fica toda felizinha, se tiver barlinha e lança Ela vem no pique do Ela vem no pique do Já foda do nada, já tá levando a deda Eu tava na rua, tá na água De gol que te vadisse, me avisou do nada Chegou dos papões, acho que eu parro na lábia Pedi o passecar, estava na boca Eu tava na rua, tá na água De gol que te vadisse, me avisou do nada Vai PTK, manda pra elas Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nele Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nele Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvir Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu tô no seu ouvir Vim cá, pra eu dar na luz, vi nossa escrita Bãs pari na bolsa dela, cabelo da cereira Ela de vela, vai na tabela, dona da própria matéria É doutora, fiela, criminal, incrimino ela Você pede um beijo, eu te dou com carinho Quando eu pede um cheiro, eu tô no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou com carinho Quando eu pede um cheiro, eu tô no seu ouvido Pensando novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Muito Eu vou desculachar É um pesadelo 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 É a queixa que falou pra mim que a brincadeira já vai começar Adolita Chama sua amiga pra cá Mais um hit das amigas Nossa mente vai ficar Adolita 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 É um pesadelo 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 De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar O galho tá bravinha pra se sentar É um pesadelo Esse áudio foi removido Vou chamar de nada Foi eu Mais uma noite com essa gata Peguei esse esquema e acende a baga Ei, PH Calvi, vai mandando pra elas, pô Tô todo errado, mas eu vou fazer direito Simpa, eu acerto e fico com ela Eu erro, acerto, eu roubo esse beijo Aumento o desejo e vamos pra cá Vai, PH, manda pra elas, PH, manda pra elas Vai, PH Calvi, vamos lá Vai, PH, manda pra elas Da manhã sem carro, no telefone topo Pro set novo do 2WI de Acende a bomba que eu vou, tá sempre cheio de popo É papo de Rony no short pra trás do braço Vai Duro de Corolla Estou tapando o fogo, vou te marola LD dos prédio, vamo lá Tua faixa rosa Presidente do fado, a minha Uma menina, cara, eu tenho aqui tudo Meu cabelo esbirro É que no galo dia eu acho que ela e curo aquela troca Tá, 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 tá Vai cair, bota pra ela Seja sempre amostosa, mas sempre voa Ela é um filho Tá guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, quando eu te trago eu tiro a testa Fica falando muito na internet, quando eu te trago eu tiro a testa Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arraixa na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse é o golpe da bacia Se o lobo de cara quer se posenar Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arraixa na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse é o golpe da bacia O rapo de cara quer que eu não sei o golpe da bacia Naquele pico Só coro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio É o pico, GG Naquele pico Só coro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio Transcrição e Legendas Pedro Negri